O que é que você vai xingar no Twitter? Ah, oi! Ai, velho! Nossa, velho! Eu quero jogar agora! Eu quero jogar agora! Eu quero jogar agora! Não, você vai ter que voltar pro Spectator, porque o cara tá voltando. Ele apenas caiu do jogo. Não vai faltar, rapaz! Tá louco? Cara, eu dou minha vaga pra ele, cara! Eu dou minha vaga pra esse gordinho, cara! Eu dou minha vaga pra esse gordinho, cara! Eu dou minha vaga! Eu trouxe pra fora da tela, fala aí! Caralho, velho! Eu tô namorado, velho! Achei o pico! Porra, eu faço uma coisa que eu posto vídeo e nem falar que é ruim, cara! Eu, pico, 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 coi! Olha vaga a parte dessa altura! O que é que você vai gravar depois defolio? Fica dele! Viii, dentro de fundo, né!! Lá, lá! É que você vai avrabando! Lá, no ó, nasatore pizza já não vou mostrar É isso aí, cara. Dá força a Slice aí, Slice. Dá força a Slice aí. Dá força a Slice aí. Dá força a Slice aí. Eu vou jogar aí, mano. Por favor. Eu vou fazer a demo dele jogando, velho. Pera aí. Sério? Deixa o Tauque. Deixa o Tauque. Vou jogar na Alcácea. Não usou não. Joga FF. Ligou a Tauque aí, mano? Ligou a Tauque aí? Ligou a Tauque aí? Ligou a Tauque aí? Enfim, eu lembro todo mundo com reset, velho. Deu um vé. Deu um vé. Deu um vé. Falaram aqui que se ele fizer... Se ele fizer o... O Burke vai dar... Vai pagar peitinho pra ele, hein? É isso. Se ele der um segredo, Porque vai pagar peitinho pra ele. Eu sou um psico que é um memória. Eu não pago peitinho pra ninguém. Olha, velho. O Ritter veio me perguntar o que é essa porra de Gordinho aqui, ó. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Eu vou falar pra ele que é o nosso novo clã, beleza? Risos Já é, é o arroba GG gordinho, rapaz. E como que é isso? O que é isso, velho? É, ai, ó. É tudo bem velho. Não, esses keinem però ninguém, Vitucuás, velho. Me lembro Pulinho daí. Me lembro... Assim parece que... Vamos pros Prosinhos! O grau Gordinho então. Olha como grandinho Toma o cara Fui eu, fui eu Fui no clube Tá dando conta que a gente tá ficando Tá ficando descontado né Foi essa né Olha o carro que jogou Fui Hahahaha Fui identified Hahahaha Fui 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 não pode Ele tá derretendo, mano. Ele é o gordinho, olha. Dá um empurrão pra ele. Dá um empurrão pra ele aí, Dash. Dá empurrão. Olha isso, cara. O chá dentro dele, cara. Vai, chá. Puxa. Ô, ô, gordinho. Jogar, velho. Como é que eu deixo você... Ô, gordinho, velho. Cora de mover do gordinho, hein? Ai, quero ver. Ô, ô, gordinho, mostra aqui. Vem embora, velho. Vem embora, velho. Vem embora, velho. Mostra que tu veio. Ô, é tiro pra ele. Vem embora. Ô, ô, tank. O que foi isso, tank? Ô, tank, leva o carro lá pra mim. Tem alguém atrás de tu, né? Tem alguém atrás de tu! Tem alguém atrás de tu, né? Tem um gordinho. Tem um gordinho. Ô, se você acertar o seu pico, você é mais perto. Não mata o bédio. Dá um gordinho, não mata o bédio. Dá um gordinho, não deixa. ae gordinho O que que eu vou te dar banho? Eu vou te dar banho pra fazer a minha madrugada mais feliz. Eu vou te dar banho pra fazer a minha madrugada mais feliz.